É um zigue-zague brabo também, nossa senhora! Olha o centro da cidade à frente! Chegamos! Aí feira literária, tem que parar aí para estudar os livros. Outra parada! Minha moça, não vamos chegar longe! Oba! Saco da capela, Ilha Bela! Viaja a foto! Aproveita que o sol está bom! É! Aproveita que o sul do oeste está vindo! Tchau! 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 Tchau!